Oi gente, eu estava aqui, estou aqui fazendo uma, na verdade é uma capa para uma cadeira de escritório, tá? E eu estava pensando nas perguntas que eu tenho recebido de vocês. Então, eu tenho aqui duas perguntas cuja resposta eu posso unir. Eis as perguntas, por que você não dá curso pela internet? E por que vocês não enviam as apostilas de forma digital? Eu acho que essas duas perguntas podem ser respondidas de uma maneira praticamente única. É o seguinte, a internet. A internet é uma maravilha, ninguém duvida disso, muita gente curte o tempo inteiro a internet, mas existe um equívoco muito grande em quem tem facilidade de uso. A pessoa acha que todo mundo usa a internet e isso não é verdadeiro. Nós estamos no mercado há muitos anos e a gente sabe que muita mamãe não tem internet própria, depende do computador do marido, do celular da filha. Por outro lado, as pessoas de maior idade que não se habituaram com o uso da internet, elas têm imensa dificuldade de navegar, de compreender como é, etc. Então, nós temos um levantamento percentual de tudo, a gente tem uma noção aprofundada disso, e nós temos a mais absoluta certeza que um curso pela internet ainda não atingiria as pessoas como a gente atinge de forma física, sem estarmos presentes, mas de forma física. Então, o motivo de não fazermos o curso pela internet é exatamente isso, porque nós atendemos muita gente, na verdade ainda é até uma maioria de mulheres e de homens também, que não são aficionados à internet ou têm dificuldade de acesso ou dificuldade de uso. Sobre as apostilas no formato digital, a mesma razão explicada para o curso pela internet. A pessoa que não tem afinidade, ela tem dificuldade, ela vai querer saber alguma coisa, você tem que abrir um PDF, ela não sabe fazer isso, tá? E existe um outro detalhe, você tendo, digamos assim, as nossas alunas, elas tendo a apostila física na mão, ela não depende de internet, ela tem aquilo sempre com ela. Então, é uma forma de facilitar a utilização, de rememorar, porque você esquece as coisas, isso é muito normal, eu esqueço. Então, às vezes, ai meu Deus, como que fazia aquele bolso? Ela vai lá, pega a apostila, lê e vai relembrar como é feito. Então, ter a coisa na mão, no formato físico, no papel, ela pode, às vezes, nem utilizar, como é que eu vou dizer, habitualmente, mas na hora que ela esquecer, ela vai ter na mão para olhar. Já no formato digital, não há certeza, porque amanhã o seu celular terminou a bateria, bem no dia que ela estava fazendo tricô, o seu computador pifou, ou você perdeu o que tinha dentro. Então, existem muitas coisas que nós pesamos, analisamos, avaliamos e decidimos, então, pelo que seria o melhor para a aluna, para o aprendizado, para as pessoas que têm dificuldade com a internet. Então, o curso é físico, ou seja, as apostilas vão estar na mão de todas as nossas alunas, que quiserem, naturalmente, e as que têm o privilégio do uso da internet, elas têm o apoio através da internet, no nosso site de apoio, no nosso atendimento digital, para esclarecer dúvidas, etc. As videoaulas são disponibilizadas. Então, essas pessoas têm esse plus. Agora, durante muitos anos, antes até da internet ser tão popular, o curso era a única forma, elas não tinham nem videoaula, elas aprendiam apenas com as apostilas, porque elas foram escritas para isso, detalhada, passo a passo, etc. Então, está explicado por que elas não são em formato digital, não são e não serão. Porque a gente sabe que na hora de relembrar alguma coisa, eu mesma tenho as apostilas aqui, próxima, e numa medida, num tamanho do que eu quero fazer, eu vou lá e tenho tudo na mesma hora, não preciso sair correndo atrás de computador, etc. Explicado? Olhem, eu recebi uma pergunta que foi assim, um pito, um pequeno pito, porque teve um vídeo onde eu contei um pouquinho da minha história e eu prometi no vídeo, ou eu comentei, que oportunamente eu ia mostrar para vocês a primeira blusa que eu fiz, que foi assim, uma vitória, para mim, uma vitória indescritível. Pois a primeira blusa, eu me lembro que ela foi tecida em verde, mas é esta blusa aqui, ó, eu vou mostrar para você. É esta aqui, ó, tá? Inclusive, eu a teci nessa cartela. Eu achei essa blusa deslumbrante na época. Eu não fiz o cachecol, eu fiz só a blusa. Foi assim, para mim, um marco. E uma coisa que me marcou é que eu, toda feliz e vitoriosa, mostrei esta blusa, quer dizer, a blusa que eu tinha feito para uma professora na época, e ela desmoronou a blusa para mim. Ela desmoronou a minha alegria, vamos dizer assim. Porque, como eu não tinha experiência, a emenda dos ombros estava realmente apertada demais, estava mal feita, enfim, por falta de experiência. Mas ela não tinha avaliado que, para mim, a blusa era uma, como eu vou dizer, um troféu. Não era nem uma questão de qualidade, era um troféu. Mas o lado positivo, ela também não soube elogiar, não soube me estimular. Então, ela me derrotou. Eu não sei se porque eu não fiz o curso com ela, porque eu não aprendi com ela, isso eu não sei. Mas essa blusa foi um marco na minha vida. Então, desculpem se eu esqueci, realmente eu esqueci de mostrar. Então, aqui está. Aliás, como está em plástico, eu nem sei se você está vendo bem. Eu vou tirar para não ter o brilho, né? Assim que... Então, eu vou botar aqui, ó, para você ver. Vamos ver se você vê melhor, ó. Está vendo? Essa é a blusa, ó. Essa é a blusa. E ela é bonita até hoje, eu acho ela bonita até hoje. Eu estou fazendo aqui a capa de uma cadeira, como eu já falei para você. Só que eu sou monofásica, eu não consigo tecer enquanto converso com você. Me perguntaram se eu vendo receitas. Olha, eu faço uma coisa muito melhor do que vender receitas. Eu ensino a fazê-las. Uma tricoteira não pode depender de receitas de revistas, de receitas de outras pessoas. Ela tem que saber executar uma receita. Isso a gente ensina, porque primeiro a gente dá as receitas prontas, já das roupas principais. Então, a pessoa aprende ali a executar a receita. E com isso ela compreende por que uma cava tem diminuições assim, assado. Por que um decote tem que ser feito do jeito tal e tal. Então, na fase de aprendizado, a gente fornece as receitas. Mas, no decorrer do curso, a gente ensina a fazer receitas. Porque uma tricoteira que não sabe calcular uma receita, como é que fica? Ela vai virar uma xerox da IVA? Não dá, né? O xerox de uma revista? Então, não dá. Você tem que saber fazer um esquema, uma receita bonitinho. Então, eu não vendo receitas. As que a gente fornece são as que estão nas apostilas do curso ou as que podem ser calculadas pelas alunas no esquema instantâneo. Então, lá é livre, ela calcula a receita que ela quiser. Agora, vender, não. A gente não vende receitas. Beleza? A outra pergunta. Você faz roupas para vender? Gente, só se eu tricotar entre duas e cinco da manhã. Porque é impossível. No nosso trabalho aqui, é impossível eu tricotar para fora hoje em dia, atualmente. Eu gosto muito de tricotar. Eu faço um presente. Eu faço um pedido especial de uma amiga que queira uma coisa emergencial. Um presente. Faço muitos testes, como eu já disse. Eu continuo estudando tricô. Então, eu faço muito teste. Mas vender roupas, eu não faço. Não vendo mais há bastante tempo já. Outra perguntinha interessante. Quanto tempo você levou para começar a ganhar dinheiro com o tricô? Vamos lá. Com sinceridade, eu levei muito tempo. Foi coisa assim de quatro anos, cinco anos. E eu explico o porquê. Quando eu comprei a minha máquina, eu era... Eu não lembro exatamente o ano, mas eu tinha uns 21, 22 anos nessa faixa. Eu comprei a máquina por uma casualidade e eu não tive ajuda. Eu tive uma aula de manejo, já contei isso. E eu fiquei tão alucinada, tão desesperada com a pergunta que a professora me fez, que eu decidi que eu ia me virar sozinha. Eu contei isso em um dos primeiros vídeos aí do canal. Então, eu tive todo um processo em que eu tive que descobrir o tricô. Mas descobri de uma maneira assim... Eu fui... Eu me atirei de cabeça. Eu pensei, entre ela e eu, nós duas vamos ter que nos entender, por bem ou por mal. E eu, então, comecei devagarinho a ir descobrindo. Eu me dei o direito desse tempo. Então, foi mais de ano que eu lutei fazendo progressos lentamente, errando tudo o que eu podia errar, chorando muito, sofrendo muito, sonhando com os tricôs que eu queria fazer. Todo esse processo que muitas de vocês conhecem de perto. Eu sei bem como é que é isso. Então, quando eu decidi começar a fazer um tricô bom, bonito e barato, que é o famoso BBB, né? Bom, bonito e barato. Eu comecei a oferecer... Eu fiz algumas peças protótipo e eu comecei a oferecer. Então, uma pessoa comprou, amou a outra, já veio, ai, porque a fulana me disse que... Ou eu vi a roupa dela, ou me disse que o teu tricô é ótimo. Ai, eu quero, eu quero. E aí foi de uma pessoa para outra, bem no boca a boca, e eu fui fazendo, sob encomenda, mas assim, não sob medida, sob encomenda. Então, eu quero, por exemplo, o meu tamanho é o M e eu quero um conjunto verde. Então, assim eu fui. Quando eu comecei a anotar, a notar, a notar de escrever, tá? O que as pessoas queriam, as cores que elas mais pediam, o tipo de roupa que elas preferiam, eu fui fazendo estatísticas e comecei a me preparar antecipadamente para o inverno. Então, eu comecei a fazer roupas para estoque pronto. Então, aí eu aprendi na marra, na pesquisa mesmo, a fazer um tricô visualmente bonito, sem gastar muito fio, sem precisar usar cartela, que eu nunca gostei muito naquela época, eu não gostava, achava muito difícil, muito complicado. Depois é que eu fui aprimorando isso. Mas, antes, eu precisava ganhar dinheiro. Eu tinha que ganhar dinheiro. Então, eu optei pelo BBB, bom, bonito e barato, e dentro disso eu fiz uma, digamos, juntei a pesquisa que eu tinha de cores, de tamanhos mais solicitados, e eu conversava com as pessoas, e ali eu fui sempre aumentando, aumentando ano a ano o meu estoque de fios, e esse é um detalhe que eu devo até ao meu marido, porque ele disse, olha, você devia comprar mais fio, porque fio, estoque de fio, é lucro. E até que eu entendi isso, demorou um pouco, eu pensava, ai, o meu dinheirinho, que eu queria para isso, para isso, mas realmente eu fui aplicando uma parte em fio, e foi, assim, fantástico, porque me agilizou muito a produção, tudo. Então, eu comecei a ganhar dinheiro, aí, a partir, digamos, do quarto ano de intenso estudo, aprendizado, organização, compreender as coisas, como eu deveria fazer para ganhar, ter uma margem de lucratividade maior, sem explorar excessivamente no preço, Então, foi nessa faixa. Agora, hoje, né, lembro que naquela época eu não tinha cursos, eu não tinha quem ajudasse, eu não conhecia nenhuma tricoteira, as professoras de tricô da minha região eram... Bem, eu fui me informar a respeito na época, mas não, 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 digamos, o conceito era, não, é complicado, você vai gastar muito tempo, você vai se irritar muito. Então, eu decidi fazer sozinha. Então, eu levei muito tempo por isso. Mas hoje, que existem cursos, existem professoras muito melhores do que na época, eu acho que toda tricoteira pode, num prazo de um ano, estar pronta para enfrentar o mercado do tricô comercial. Não é o tricô artístico, não é aquele tricô que leva uma semana para fazer uma peça, não, esse não. Esse você não ganha dinheiro, eu já falei isso. Mas o tricô comercial, em um ano, a aluna está pronta para fazer e ganhar dinheiro. Beleza? Abraço! Beleza! 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 Beleza!